E agora vamos aplaudir também os jovens estudantes aqui da Universidade Federal de Santa Maria do curso de Música. Estão aqui comigo, o Giovanni e o Rafael. Rafael Monticelli e Giovanni Stormowski. É complicado o nome, mas tudo bem. Para eles, a Alain também é complicado. Que confluente, né? É verdade. Obrigado por ter vindo, né? Vocês estão fazendo uma coisa bastante curiosa. Para um cara coroa que nem eu, que curtiu Bossa Nova, vocês fazem Bossa Nova. É isso mesmo? É, a gente faz Vinícius de Moraes, na verdade. E como é que surgiu essa ideia de fazer Vinícius, o gosto pelo Vinícius? Acho que quando tu nasceu, você já tinha morrido? É, já tinha, né? Eu comecei a ouvir há pouco tempo atrás, há mais ou menos dois anos. Conheci um disco do Vinícius de Moraes com o Toquinho. Aí comecei a me interessar pela poesia do Vinícius. Aí comecei a estudar, quando eu vi estava tocando já. Aí veio a percussão, o violão. O rapé faz percussão ou não? Faço percussão, bacharel em percussão. Percussão erudita, né? Mas sempre toquei muita música popular. Meu interesse por música popular surgiu há bastante tempo. Sempre estudei ritmos brasileiros, ritmos cubanos, africanos. Então vai meio que juntando tudo. E quanto mais conhecimento e mais riqueza sonora, acho que tudo vai juntando para que a música fique melhor, né? Vou fazer a dissertação de você já em cima da bossa nova, então? Música popular brasileira? Samba, bossa nova, um pouco de chorinho. Vai, acho que pelo menos é Brasil mesmo, né? E na vida, como é que estavam só tocando nos bars, fazendo alguma apresentação por aí? Aqui em Santa Maria, né? A gente faz no Boteco do Rosário, com a bossa nova ali. O pessoal aceita ali, né? Tem o pessoal que toca samba ali também, aí a bossa nova entrou ali, né? Em algum lugar de Santa Maria. Mas outros bares, assim, é difícil aqui, né? O pessoal mais jovem, assim, não aprecia muito esse tipo de música. Como é que vocês vêm uma coisa assim, bem intelectualizada com bossa nova, num tempo assim que a mídia explora a doidade dessa música de Malgoza, essa música brega, que vende rápido, é claro. É, sempre vendeu, né? Pois é. Você sente meio Don Quixote aí? A gente quer fazer música de qualidade, né? Com a poesia, né? Uma poesia que fala, realmente, né? Então tá. Vamos ver uma prova do talento desses caras agora, né? Eles vão fazer uma palhinha pra nós aqui no programa do Aplausos, ok? Vamos aplaudir, então, Rafael e Giovanni. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é melhor coisa que existe. É assim como a luz do coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Se não, não se faz o samba, não Se não É como amar uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza Qualquer coisa triste Qualquer coisa que chora Qualquer coisa que sente saudade Um molejo de amor machucado Que vem da tristeza De se saber, mulher Feita apenas para amar Para sofrer pelo seu amor E pra ser só perdão Fazer samba não é contar piada E quem faz samba assim Não é de nada Um bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza Que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste Frente-se a gente que anda por aí brincando com a vida Cuidado, companheiro A vida é pra valer e não se engane, não Tem uma só Duas que é muito bom Ninguém vem me dizer que tenha Sem provar, muito bem provado Com certidão, passado em cartório do céu E assinado embaixo Deus E com firma reconhecida A vida não é brincadeira, meu amigo A vida é arte do encontro Embora haja tanto desencontro pela vida Há sempre uma mulher à sua espera Com os olhos cheios de carinho E as mãos cheias de perdão Põe um fogo de amor Uma cadência E vai ver que ninguém O mundo vence A beleza que tem O samba não O que o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Ele é negro demais no coração Ele é negro demais no coração